Estamos com uma novidade pensando em sua segurança e conforto. Acabou de chegar o cinto de 3 e 4 pontos na cor laranja. Ele é ideal para motoristas e operadores que necessitam de mais segurança. Contém a cor de sinalização, a distância e regulagem reforçada. O de 4 pontos cobre toda a região do abdômen. Possui 4 pontos de ajuste manual e fecho centralizado, facilitando o manuseio. Já o de 3 pontos, ele é retrátil, prático e fácil de se aplicar em qualquer modelo de banco que contenha o suporte de 3 pontos. Esses e outros produtos estão disponíveis no Mercado Livre e o link você encontra aqui na nossa bio. Ou pode comentar aqui que o nosso time de especialistas irá tirar suas dúvidas. Não perca tempo. Se inscreva no canal. Legenda por Sã da Câmara Legenda por Sã da Câmara located no canal. immeronejo no canal. Ou seja, é uma grande opção. Se inscreva no canal.